Eu sou o meu papai, mas vou de bom vizinho, mãe. Não, mãe. Olha pra surpresa. Eu sou assim, sou lá, mãe. Luiz. Quem é, mãe? Quem é? Quem é? Não, 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 pai. O papai tá de máscara. Eu não vou chorar. Pode chorar, filho. Abraça o papai. Ele tá melhorando, tá melhorando? Você viu? Ele tá melhorando, amor. Ele não tá com uma repouso, não? É, não, amor. Ele tá melhor. Pai, 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 pai. Eu tirei a agulha e paga de como vizinho. Pai, foi muito excelente, pai. Tava tão devorando, pai. Tava tão feliz. Como você apareceu aqui? Como, pai? É surpresa. É surpresa. 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 Pai, pai, pai. Pai, eu quero que alguém se escute aqui com você. Pai, você pode ir. Não, o papai está aqui. O papai está aqui. O papai voltou. 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 Obrigado.